Oi pessoal, eu sou a Dona e essa é a Lilica. Quer participar da nossa turma? É só se inscrever no canal. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lica, Lica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, junto e feliz. As Aventuras de Lilica, a Koala. O Monstro Gritão Sete, oito, nove, dez. Lá vou eu! Onde a Dona se escondeu? Não, Lilipete, vai pra lá. Ahá, te achei. Não valeu, Lilica, o Lilipete me entregou. É verdade, Dona. Ele não sabe brincar de esconde-esconde. Ah, acho que sobe sim, danadinho. Ah! O que foi isso, Lilica? Não sei, não. Vamos perguntar pra Joana. Joana! Joana! Ah! Calma, sou eu. Ufa, pensei que era um monstro. Nem tudo eu que parece. Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe. Parecia um monstro urrando. E era? Era o Monstro Gritão. Monstro Gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar. Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Nós? Uhul! Uhul! Que legal! Eu topo conhecer o Monstro Gritão de pertinho. Legal. Mas temos que ter todo o cuidado. Afinal, é um monstro. E gritão, né? Hum, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo. Repelica pra ajudar a gente. Uhum. É hora, é hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Uh, vamos ver. Achei! Mais uma pinça? Amora, demora, caipora. É preciso ir além do que se vê por fora. Pra que isso? Hum, na hora certa saberão. Agora sigam para a floresta das araucárias. Então, vambora! Hã? Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Para a floresta das araucárias! A floresta! Obrigada, Zepe. Uau, que enorme! Tô com frio na barriga. Ai, eu também. Mas estamos juntas, certo? Certo. Araucárias. Araucárias. Praço, praço. Ah! Praço, praço. Araucárias. Ah! 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 Uau! Que coisa mais linda! Uau! Olha lá! Vem, me ajuda aqui! Uau! 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 Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito é de monstro! O que foi, Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Lá no ar! Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho pequenininho Tipo assim, com galinho no chão Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer trovão Caminhando entre as araucárias Eu ouvi o vento assobiar A noite vai chegar É hora de escutar O grilo faz gringo As folhas pelo chão Até o som da mosca Parece um barulhão O monstro gritou Por causa de um espinho Depois ele escutou o som do meu beijinho Vem, vem brincar Ica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Ica, Ica Ica, Ica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Fundo e feliz As Aventuras de Lilica A Coala O Mistério dos Balões Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso Zep, o que aconteceu? É uma emergência! A guida fazendeira da plantação dos sonhos Precisa da nossa ajuda Então a gente tem que ir correndo Ai, os sonhos estão em perigo Calma, calma Meninas Antes de vocês irem Acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora É hora É hora É hora É hora Malinha A viagem Uma lanterna Uma flauta Com paciência Eu procuro Ilumino que está escuro Acalmo que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana Né, Lilica? Bonito mesmo Mas precisamos descobrir o que é isso? A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana Ô, Zepe! Ripilica, Zepe! Chega! Já 해� sacrificed Oh, oh, ah Que puro! Eu ذi! Chegaal! Alguma coisa tá estourando os sonhos Textar nos Fugidos no mundo repilica geldi E agora? Vários balões foram estourados agora à noite. Ai, não pode ser. Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão. Mas isso não pode, não. O que será que está estourando os balões? Não sei o que é! Já sei, já sei! A gente pode vigiar a plantação esta noite pra pegar o estourador com a mão na massa. Boa ideia! Vamos fazer isso. Olha! O quê? O quê? Aquele sonho! Ai, que bonito! Ai, que som gostoso! Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar. E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro. O barulho está vindo dali! Vamos! Espera, gente! Então era isso? O pesadelo dos grandes! Ai, não! O que a gente faz? Peraí, já sei. Precisamos acalmar o pesadelo. Viu isso? Viu sim! Ilumina o que está escuro! O que a Joana disse. Acalma o que está nervoso. Tá funcionando! Ai, ufa! Deu certo! O pesadelo ficou calmo. Voltou a sonhar gostoso. Ah! Tadam! É! Caminhando pela noite, pensei. Quanta coisa a gente inventa. Inventa a luz que acende e apaga. Inventa a coisa que faz som. Inventa estrada, plantação. Inventa cama com colchão. Até dormindo a gente inventa. Inventa sonho. Inventa sonho. Sonha que voa. Sonho bom. Noite boa. Sonha com bicho. Bicho perigoso. Xiii! Pisa bilo. Acorda assustado. Respira fombado. Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma. Acende uma luz. Canta uma canção. Lá, 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 lá. Respira fundo. Puxa o condutor pra se aquecer. O olho vai fechando. A gente dorme até amanhecer. Sonha uma história. Que a gente viva sem querer. Sem sonho, não se pode viver. Não, 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 não. Não, 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 não. Sem sonho, não se pode viver. Vem, vem, vem cá. Irica. Vem, vem, vem cá comigo. Vamos transformar. Um, dois, três e... Ipi, lica. Ipi, lica. Ipi, lica. Pula, estica. Vamos até lá. No nosso mundo. Vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura. Lelure, um, dois, três e três. Um, dois, três e três. As aventuras de Lilica, a Coala. De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa! Uau! Que lindo! É um ovo! Ele tá aqui sozinho! Ele deve tá com saudade de casa! De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana! Achamos um ovo! Calma, Lilica! Calma! Deixe-me ver! Interessante! Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Sim, é mesmo! Precisamos achar a família dele, Joana! Sim! E rápido! Porque ele não pode nascer aqui! Vamos ver se a Mala do Mundo Ripelica pode nos ajudar? Vamos! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Deixa eu ver se a Mala do Mundo Ripelica pode nos ajudar! Um segredo vai se revelar, diferente e único pra ver e escutar! E o que perdido está vai reencontrar o seu lugar! Pronto! Pronto! Agora ele está protegido! Podemos ir! Então vamos logo! Obrigada, Joana! Oh, Zepe! Acho que ele não ouviu! Tenta de novo, Lilica! Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos ir rápido! É! Vamos! Obrigada, Zepe! Ué! Ele já foi! Vamos lá! Precisamos encontrar a família desse ovo! Peraí! Ele precisa respirar um pouquinho! Agora podemos ir! Uau! Será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? Olha! Tem ovos aqui também, dona! Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Hum-hum! Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão! Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu! E agora? Lilica! Olha isso! Acho que ele tá querendo nascer! Acho que ele tá com coceira! Tomy! Você o viu? É o Zepe! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zepe! 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 Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos! Achamos o ovo da sua família! Viva! Ah, vem o fujão! Mata aqui! Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família! Espera, dona! Quero ver o filhotinho do Zepe nascer! Ô, Zepe! Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema! A gente espera! Aham! 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 E agora? Tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica! Aham! 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 Nós achamos um ovo! De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo! Vamos procurar! Pela mata andando Ouvimos um pássaro cantar Era o balãozinho do Pará Vamos lá olhar o ninho dele Uh, 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 desilusão O ovo era muito diferente Pela mata andando Vimos muitos ninhos Os bem pequenininhos Como o ninho da aranha Ai, ai, ai O Zepe Lá de longe Cantou E o ovinho chacoalhou Chacoalhou Achou Ficar junto com a família É tudo que um filhote quer, quer, quer Ficar junto com a família É tudo que um filhote quer, quer, quer Vem, vem brincar Ica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Ica, Ica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lilica, a coala Meu amigo sumiu Aqui Vem Ué, cadê? Yuhu Lilipete Não sei não, Lilica Isso não tá dando certo Ufa Que alívio Eu não ia mesmo conseguir assobiar de novo Vamos pedir ajuda pra Joana Olá meninas Olá meninas Que cara é essa? Perderam alguma coisa? O Lilipete E o fôlego Eu não sei o que aconteceu A gente chama, chama, mas ele não responde Hum, que estranho Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele se perdeu? Será que... Vamos ver se a mala tem algo pra nos dizer É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Ô Joana O Lilipete tá aí dentro? A mala guarda objetos e seres mágicos, Lilica Não cachorros fofos como nosso querido amigo Aqui está, meninas Mas o que a gente vai fazer com uma escadica desse tamanho? Dá pra achar o Lilipete com isso? Lá no alto tem o fruto dos frutos É necessário ir até lá Sobe, 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 sobe o Lala Sobe, 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 sobe até lá Ai, uau, quanta coisa! Esse sumiço tá deixando a gente maluca Precisamos ir, Lilica Obrigada, Joana Boa sorte, querida Ô, Zepp! Hippie, Lilica, Zepp! Precisamos achar o nosso amigo, Zepp! Vamos! Tô com saudade do Lilipete, Lilica Será que ele tá bravo com a gente? Ou será que ele foi embora? Embora pra onde? Calma, dona A gente vai descobrir Lilipete! Responde! Onde tá você? Aparece, Lilipete É, eu tô ficando cansada Acho que ele esqueceu da gente Não, dona, espera Talvez o lado certo seja o outro Não aqui Vamos procurar em outro lugar Oi, Guida, tudo bem? Dona, Lilica! Estamos atrás do Lilipete, ele sumiu de repente Ele gosta de amar-nos Puxa, não tá dando certo Eu tô com uma saudade que dói aqui, ó Ai, não desanima, dona Nós vamos achar o nosso queridinho Obrigada, Guida Mas a gente tem que achar o Lilipete Vamos pensar, dona O que o Lilipete gosta de fazer? Onde ele gosta de ir? Ele gosta de cavar perto das árvores Sim Subindo os galhos mais baixos Sim E às vezes ele tenta pular para os galhos mais altos Você ouviu, dona? Ouviu? Sim Que rica Espera, mas de onde isso veio? Late de novo, Lilipete É ele, é ele! Aqui, Lilipete, vem! É, pula para aquele galho Depois para aquele E depois E agora? A gente vai ter que subir? Não dá Essa árvore é muito alta Se pelo menos a gente tivesse uma Opa! É verdade A escada É, mas como é que a gente vai chegar lá em cima Com essa coisa tão pequenininha? De degrau por degrau No alto chegará Sopre com vontade Sopre bem fortão Já sei É pra soprar É, é isso! Assopra! Espera, Lilipete Já vamos te pegar Tem gosto de amora Não, não faz isso! A gente pensou que você tinha ido embora A gente agora mora também, amor E pode chamar que a gente vem sempre com você Todo dia a gente se via Era lambida na cara E carinho na barriga Mas um dia você sumiu Todo dia a gente brincava Entre os vales, na floresta, dentro de casa Mas um dia você sumiu Procurei em todo lugar Quando te achei o tempo parou e o coração começou a cantar Tonto, 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 tonto Lica, vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala O Mundo Sem Cor Você não me pega! O que foi isso? É o vulcão contador do tempo, ele tá... Ficando cinza! Ouviu isso? Vamos logo, Joana, porque o Mundo Replica tá perdendo a cor e ficando sem graça Fiquem tranquilas, meninas Alguma coisa estranha está acontecendo com o vulcão contador do tempo Mas eu tenho certeza que a mala pode ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! O que temos aqui? Uh! O Mundo tá perdendo a cor e ficando assim nada a ver E a gente vai pescar, Joana! É, não faz sentido Vejam isso, meninas Uma hora a gente cai, na outra levanta Pede um tempo para o medo e encanta O pesco que tá preso e agalanta Oh, Zeb! Repelica, Zeb! Vamos descobrir o que tá acontecendo, Zeb! Esse cinza todo tá me dando muito medo Calma, seu Guido Respira A gente não tá entendendo nada O que é que tá acontecendo aqui? Ai, por favor, Guidinho Tenta contar pra gente o que tá acontecendo Desiste, Lulica Ele só chora Esse Guido não pode ajudar Ajudar? Que doce, eu perdido Vulcão sozinho Calma, seu vulcão A gente vai achar o Guido Ancião Como ele teve coragem de te abandonar E deixar o mundo Repelica ficar desse jeito? Lulica, pra onde você vai? Nós vamos Vendona Pra Floresta das Areucárias E por que você acha que o Guido Ancião vai tá lá? Não é possível Alguma coisa aconteceu O Guido Ancião não some assim do nada Ele deve ter se perdido, sei lá Qual é o melhor lugar pra se perder na floresta? Dona? Você tá ficando cinza! Tá tudo bem? Ai, será que eu também vou ficar cinza? Temos que correr! Você tá ouvindo esse barulho? Será que é o Guido Ancião? É o cajado dele! Ancião perdido! Perdido, né? Eu posso ficar com esse cajado? Giorno Guido Ancião! Guido Ancião! Cadê você!? Guido Ancião! E mais essa? São os ventos do céu O Guido Ancião tá afundando! Segura aqui, seu Guido! Pendura o medo, encanta. Pesca o que está preso, acalanta. Solta ele! Mas o Guido Ancião vai afundar e o mundo vai acabar! Me ajuda a prender essa linha, Lilica. Com cuidado, Lilica. Levanta as mãos, seu Guido! Força, Lilica! Acho que isso é seu. Me desculpa por achar que você tinha desistido de cuidar do vulcão. O senhor está pronto? Obrigado pela ajuda, meninas. Vem tempestade, vem ventania, raio em trovão. Ai, trofão! Pai em perigo, tenho medo dessa escuridão. Pede ajuda, pede ajuda, ajuda faz bem. Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez. Um dia é um amigo, um dia é um vizinho, um dia o velhinho tá mal. Um dia é você que tá em perigo no meio do tempo. Pede ajuda, pede ajuda, ajuda faz bem. Faz bem, faz muito bem. Pra quem ajuda e quem recebe ajuda na próxima vez. Um, dois, três e três. Um, dois, três e três e três e três e três. Lica, Lica, uma estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, esse mundo é de aventura, um, um e feliz As Aventuras de Lili, Cacoala Onde foi parar? Joana, você não lembra mesmo onde deixou o Quelelé? No lugar de sempre, querida Ai, 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 tudo bem, eu tô viva Como pode ter desaparecido o seu super, mega, ultra, lindo e mágico, Oquelelé? Pois é, isso é um mistério pra mim E se a gente perguntar pra Mala, talvez ela ajude a gente Ah, boa ideia, meu bem É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Que demais Ué, é uma corda de Oquelelé sem Oquelelé? Hum, mas essa corda parece de um instrumento maior que Oquelelé E onde a gente vai achar esse instrumento? Ai, não sei Sem meu Oquelelé a gente não consegue nenhuma pista Já sei A gente pode procurar no mundo Hippie Licka Boa! Oh, Zeppie! Hippie Licka, Zeppie! Acelera, Zeppie! A gente precisa achar o Quelelé da Joana Vamos para a Vila dos Guidos, Zé! Será que alguém daqui viu o que Lelê? Vocês viram o que eu vi? É uma guida linda! Olha ela ali! Ela tá indo pra lá! E ela tá com uma cara de que sabe alguma coisa! Vamos seguir essa guida, então! Pra onde ela foi? Parece que ela entrou nesse buraco aqui! Quem vai primeiro? Eu? Adoro, eu vou! Lá vamos! Joana, tá tudo bem? Esse buraco faz cosquinhas! Respira fundo, Joana! Respira! Vai, você consegue, Joana! Isso foi demais! Cheguei! Que lugar mais lindo! Aqui é tão lindo mesmo! É onde estão guardadas preciosidades do mundo ribellica! Olha ali! Olha lá! Seus Guidos, vocês viram o que Lelê da Joana? Por que será que esse guido tá correndo tanto assim? Vamos atrás dele! Uau! Quanta gente! Tem alguma coisa especial acontecendo aqui, hum? E parece que essa coisa tem cheiro de ukelele! Vamos lá pro meio pra perguntar se alguém viu o ukelele? Vamos! Licença, licencinha, seus Guidos! Gente, gente, olha! Olha ali o danado! Agora! Um, dois, três, vai! Foi a Guida que pegou o que Lelê sem avisar! Ah, mas ela tá quase lá! A gente precisa é salvar o ukelele das mãos dela! Ela toca muito mal! Acho que ela só precisa de uma mãozinha, hum? A gente precisa é pegar o seu ukelele de volta! A gente tem que chegar mais perto! Uhum! Olha, Lilica! Olha! Falta uma corda! Deve ter sido por isso que a Guida pegou o ukelele da Joana! Esse violão não funciona! Vamos tentar colocar corda! Daí a gente vê se a Guida troca um ukelele por um violão! Uhum! Agora tenta! Ah! Isso vai dar certo! Lilica, Lilica! Acho que eu posso ajudar, meninas! Pronto! Uhum! Sim, sim! Nós somos demais! Obrigada, obrigada! Quando precisar do ukelele, Guida, vou ter o maior prazer em emprestar pra você! É, Guida, você não precisa pegar escondido! É só pedir! Agora, por que vocês não tocam logo, hein? Um, dois, três... Tem um brinquedo que te interessa? Peça, 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 peça! E brinque um pouco, depois de um tempo você vai querer brincar com o ukelele! Se um amigo quer seu brinquedo, empresta, 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 empresta! Seu favorito até dá medo, empresta, 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 empresta! E emprestar é difícil, não é fácil, então! Tome cuidado com esse brinquedo, senão... Não te empresto mais, não! Vem, vem, vem brincar E rica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três... Pica, rica Um, mais tica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Ponto Ripilica As aventuras de Lilica, a coala Boa noite, Mundo Ripilica Tum, 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 tum Tats, tats, tats Agora é você, amiga Tá Agora eu de novo Que demais, dona Você arrasou no Não fui eu não, Lilica Acho que o som veio de lá Nós já vamos Espera aí, Lilipete Um guido Seu guido Seu guido Tá tudo bem? Não se pode dormir em nenhum lugar desse mundo Por que será que ele tava dormindo aqui? Acho que é o tipo de coisa pra gente perguntar pra Joana Acho que entendi, meninas É isso Um guido tava dormindo ali atrás de um monte de plantas Por que o guido veio dormir aqui, longe da vila? Por que ele não falou com a gente? Acho que a gente vai precisar pedir ajuda para a mala É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora A gente precisa ir logo, senão a gente dorme aqui Tá, tá bom Obrigadinha, Joana Obrigada, Lilipete Oh, Zepp Ripilita, Zepp Vamos, Zepp Vamos descobrir o que está atrapalhando o sono do guido fazendeiro Ouviu isso, Lilip? Sim, vamos rápido, Zepp Pelos céus do mundo, Ripilita Algo muito, muito estranho está acontecendo aqui Você viu isso? Tá todo mundo muito doido Lilica, olha Vem, Dona Temos que descobrir de onde vem esse som que não está deixando os guidos dormirem Mas, seu guido Vocês não dormem há uma semana? Você que está fazendo esse barulhão? É isso que está atrapalhando, né? Calma, segura aí, Guido Com o sono, todo mundo fica assim, dormindo em qualquer lugar, meio maluco? Lilica, Lilica O barulho vem lá debaixo do mundo Ripilica Isso, vamos lá então Vamos Eu acho que o mundo Ripilica vai cair em cima de nós Vai ou não, Liliquilda Vai dar tudo certo A gente vai resolver essa barulheira É, a gente vai descobrir de onde vem esse barulho que atrapalha todo mundo à noite Ai, olha É a moça do barulho Precisamos falar com ela Então, Guida, você pode parar de fazer esse barulho? Ninguém está conseguindo dormir, Guida Não posso parar Para o mundo Ripilica conseguir dormir, eu preciso libertar a pedra do sono que foi soterrada Mas, pera, até onde você precisa cavar? É, acho que a gente já entendeu, Guidinha Tá bom, é muita coisa pra cavar, né? Entendi Pera, eu já sei Nós vamos ajudar Vamos? Claro que vamos Assim todo mundo do mundo Ripilica vai poder dormir em paz Claro, claro, vamos Prontas? Prontas Gente, gente, olha Isso Vamos bater mais um pouquinho Temos que chegar do outro lado Uau Uau A pedra do sono do mundo Ripilica tá brilhando E não tem nenhuma batida pra atrapalhar o sono Ai, ai, ai Chegou a hora de dormir E já tem alguém roncando aqui Chegou a hora de mirar Pego meu cobertor pra relaxar Fecho o olho Fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão bom Descansar Chegou a hora de dormir Já é noite e eu não vou mais sair Chegou a hora de mirar Eu não paro de você já Fecho um olho Fecho outro olho E sonho, 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 sonho Depois de um dia tão longo É tão bom Descansar Vem, 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 vem cá Lirica Vem, vem, vem cá comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Lirica, rica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e Lirica As aventuras de Lirica, a coala A Lirica sumiu Já é de manhã? Você viu a Lirica? Então vamos procurar a coala Eu acho que eu cresci um pouco Enquanto eu dormia, Lilipete E eu queria tanto contar isso pra Lirica Mas onde ela tá? Boa ideia! Vamos falar com a Joana Olha essa daqui Somos lindas desde sempre, né? A Lirica sempre foi muito linda Será que a Lirica viu que eu cresci E foi embora por isso? Não acho que foi isso, meu bem Ela disse que ia dar um passeio Enquanto você dormia Você ronca que nem eu, Doninha Joana Oi, querida Será que a mala pode me ajudar a achar a Lirica de algum jeito? Eu acho que sim Ótima ideia Vamos lá É hora É hora É hora Malinha Abre agora Deixa eu ver Uau Isso é muito lindo Mas, peraí O que eu vou fazer com isso? É uma corneta Mas eu nem sei tocar uma corneta Como isso vai ajudar a achar a Lirica? Toque aqui Toque lá Toque acolá O que cresce Não esquece Nem desaparece O que muda Vive em outras formas Se transforma Toque aqui Toque lá Vamos brincar Joana Joana, obrigada pela dica Mas é que eu nunca fui sozinha pra uma aventura Acho que eu não vou conseguir É claro que você vai conseguir É... Tá bom Ô, Zepe Você pode me ajudar a achar a Lirica? E você pode repelicar? Ai, que bom Então, repelica, Zepe Onde será que a Lirica tá, hein, Zepe? Você quer dizer que ela tá na vila lá do alto? Ah, então vamos lá Oi, Guida Você viu a Lirica por aqui? Aham Olha ela lá É ela É a Lirica Como é que eu faço pra chegar lá? Você vai precisar de algumas coisas É... Será que vai caber em mim? É que eu cresci Aham Uh, 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 uh Preparada? Aham Um, dois, três e... Tchá Agora a perna mais alta, Guidinha Hum, a Lirica vai adorar esses presentes Ah, a Lirica também ia adorar isso Brincar de crescer até lá no alto Vamos chamar a Lirica pra brincar? Uhum Uhum A dona tá crescendo Então não quer mais brincar comigo? É Lirica! Liliquilda! Lirica! Lirica! Vem brincar! Ah, 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 ela me chamou? Dona? Dona! Você tá me chamando pra brincar? Vem, a gente tá te esperando! Me disseram que você cresceu Ainda quer brincar comigo? Ela tá achando que eu não quero mais brincar com ela? Aham Mas ela é minha melhor amiga Como eu não vou querer mais brincar com ela? Acho que você tem que falar isso pra ela O que cresce não esquece, nem desaparece O que muda vive de outras formas, se transforma Toque aqui, toque lá, todos juntos vamos brincar Já sei! Já sei! É um, é dois É um, dois, três e... Vem, Lirica! Vem brincar com a gente! Vem! Ai, essa música maluca é boa demais! Eu tava com muita saudade, amiga Eu achei que você não tava querendo mais brincar comigo Dizem que é isso que acontece quando as pessoas crescem E eu quero sempre brincar com você Ah! Você promete que não vai deixar de brincar comigo enquanto você cresce? Eu prometo Já vivi toda aventura junto com você Já subi no pé de amora, já rodei bambolê Quando eu era bem pequena, já gostava de cantar Agora nessa minha idade tem uma banda de arrasar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Já vivi tanta aventura junto com você Ei, pelos bares e florestas até amanhecer Ei, gosto de dar pirueta e dançar no ar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de brincar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Ei, você já conhece o Caderno de Aventuras? É nele que eu e a Dona escrevemos nossas histórias E são muuuitas! É tanta emoção que só você assistindo pra entender Vamos ver juntos?